E vamos entrevistar agora o jovem Mamadou. Mamadou, quem é? Olá, sou Mamadou, tenho 15 anos e adoro fazer desporto. Que desporto é que costuma praticar? Futebol. Ok. E o que é que o futebol lhe sugere? O que é que sente quando pratica futebol, Mamadou? Sente-me feliz, sente-me agradável, leve. É preciso. Sente-se leve, é isso? Leve. Ok. E como é que vê este sol? O que é que este sol, o mar, lhe fazem sentido? Só vê este sol como uma atração para vir à praia. E veio com o seu irmão, verdade? Está sim. Ok. Muito bem. A importância da família na vida? É tudo. Uma boa relação. Pode falar, portanto. A família tem que estar unida, não é? Só assim, é que são uma boa família. Ok. E, como vê, a gente andamos sempre juntos. Andamos sempre juntos, fazemos desportos juntos, fazemos quase tudo juntos. Também é uma fonte de apoio, neste caso. Portanto, Saber Viver passa pela união familiar, é isso que os jovens estão a transmitir? Sim, eu quero transmitir. Ok. Olha, foi um prazer, saúde, felicidades, está bom? Para vocês. Obrigado, igualmente, mãe. Obrigado. E não deixem de visitar o Saber Viver TV, está bom? Obrigado.